A volatilidade do mercado te assusta? Tem receio da instabilidade da criptomoeda e quer proteger seu patrimônio com ativos mais estáveis? Eu tenho a solução para você! São as stablecoins, que são criptomoedas criadas para representar digitalmente moedas oficiais como o dólar, o euro e até mesmo o real. O grande diferencial das stablecoins é que elas possuem lastro na moeda fiduciária, ou fiat, na proporção de 1 para 1, sendo necessário que existam reservas da mesma em uma instituição financeira para manter essa relação. Por exemplo, se você decide investir em uma stablecoin pareada ao dólar, como o caso da USDC, você está investindo em um ativo que é lastreado em dólar americano na paridade de 1 para 1. Investir em stablecoins é ideal para quem quer proteger a carteira de investimentos contra oscilações do mercado, diversificar em um ativo com preço estável, ter transparência e segurança com tudo registrado em blockchain. Agora que você já conhece, invista em stablecoins de dólar, euro, yen e real e garanta-se em um portfólio diversificado. Negocie agora mesmo a partir de R$1.